Música E aí galerinha, beleza? E a Sergamer de volta de mais um vídeo dessa vez com... Eu ia falar no top 10, não... Feio Estamos aqui de volta com mais um Gameron Gameron de número 10, agora sim acertei É, fazia tempo que eu não faço Gameron O Gameron já tá virando um programa aí Sei lá, né? De semestres pra semestre Porque fazia muito tempo que eu não fazia esse programa E aliás, eu queria voltar a fazer ele com mais frequência Só que é meio complicado, é mais fácil fazer o resto dos outros vídeos E enfim, tempo tá faltando um pouco aqui No Gameron de hoje nós vamos falar sobre filmes Que foram baseados em jogos Eu já fiz um vídeo parecido com esse Só que na verdade eram de livros que foram baseados em jogos Se você não viu ainda, ele tá no meu outro canal É só clicar aqui Ou você pode clicar aqui, ou aqui também Em qualquer lugar aí, ele vai tá por aqui Você clica onde você quiser Enfim, vamos começar o nosso vídeo Mas antes que a gente comece explicando aí Falando sobre os filmes que foram baseados em jogos Que é claro, todo mundo gosta de ver Todo mundo queria ver Mas a maioria das adaptações realmente de filmes assim Não são lá muito boas, né? Eles não pesquisam muito bem sobre o jogo pra fazer adaptações Mas quais são as vantagens então Que tem se fazer um filme baseado em um jogo? Bom, na minha opinião tem várias vantagens Uma delas é a divulgação do próprio jogo Quem já viu o filme, mas não jogou o jogo Provavelmente vai sentir vontade de jogar aquilo que viu Claro que quem jogou e tá vendo o filme porque joga Vai gostar mais ainda Porque afinal, um filme baseado em jogo Pode trazer coisas novas que não tinha no jogo Mas que explique melhor a história do jogo Ou então você pode entender melhor Talvez um filme, por exemplo, vai ser dublado O jogo não era dublado Você vai entender melhor a história Fora que também, além de divulgar o jogo Pra quem não jogou E ainda trazer novos aspectos Novas características Pra quem já conhecia o jogo Um filme baseado em um game Pode trazer novos públicos Atingir novas pessoas Que não estavam a fim de jogar Mas também vão ficar conhecendo aí Toda aquela cultura por trás daquele jogo Mas é claro que como tudo que tem vantagem Também existem desvantagens E as desvantagens Quais são as desvantagens De se fazer um filme baseado em um jogo? Bom, na minha opinião Tem a desvantagem que é o seguinte É a questão de tempo Um filme, quando ele é longo Ele dura 3 horas Sendo que um jogo Quando ele é curto Ele joga no mínimo aí Vamos por umas 5, 6 horas de jogo Agora, como você reduz Por exemplo, um jogo Que tem 20, 30 horas De pura história, né? De puro modo campanha Você coloca isso em 3 horas Porque quando é um livro Você ainda pode reduzir as partes importantes Fazer cenas menores Mas como você tira 30 horas de um jogo Pra colocar em menos de 3 horas de um filme? Então eu acho que uma das principais desvantagens do filme É tirar muita coisa que tem no jogo Você tira muita coisa E não dá pra tirar só coisas inúteis Menos importantes Você tem que tirar alguma coisa importante Porque não dá realmente pra colocar tudo A não ser que você faça tipo uns 10 filmes Pro mesmo jogo Pra poder mostrar tudo, né? Outra desvantagem que eu acho também É quando Seja o diretor Seja o produtor Enfim Quem esteja fazendo esse filme Não busque conhecimento Sobre o jogo que tá fazendo o filme Porque tem muitos produtores por aí Eu penso, pelo menos Que pegam o jogo pelo nome Só pra fazer um dinheirinho extra Porque eles não procuram Sobre o personagem As características dele Nem o que ele costuma fazer Se tem algum vício Se tem alguma mania Eles não pesquisam esse tipo de coisa Às vezes fazem a história completamente errada Adapta muito, muito mal Pros cinemas Então isso acaba sendo uma desvantagem Mas é claro, né? Se o produtor tiver um pouco de consciência E não quiser fazer só pra lucrar Ele pode pegar o jogo Decorar tudo Ver tudo que é possível fazer daquele jogo E fazer um bom filme baseado naquilo Mesmo não tendo todo o tempo do mundo Nos filmes Pra poder fazer Mas eu acho que é uma desvantagem aí Além do pouco tempo Além das outras coisas Uma falta de descaso aí Da produção Por pesquisar mais sobre o jogo E fazer uma coisa bem fiel Bom, mas agora chega de falar Sobre filmes em geral E vamos falar dos filmes Que já foram feitos Teve muitos filmes aí Que deram certo Não muitos, né? Mas teve alguns que deram certo Tem alguns filmes que deram errado E tem aqueles filmes que a gente gostaria de ver Mas que ainda não tiveram a ideia de fazer Mas pelo menos eu acho que seria bacana Adaptar pro cinema se fosse bem adaptado E eu aí, quem sabe, né? Vamos ficar na esperança De algum dia, quem sabe, aparece aí, né? Um dos filmes que eu considero que deu certo aí Que eu vejo que as pessoas até que gostaram É Tom Brady, né? Que já, afinal, lançaram dois filmes É pouco Mas dois filmes que fizeram bastante sucesso aí Eles tiveram nota 3 e 3,5 De 0 a 5 estrelas É uma nota razoável Não é nada extraordinário Mas também é nada ruim 3, 3,5 tá legal Tom Brady pode até ser considerado fiel, né? Vamos dizer a história Já que ele foi baseado nos primeiros jogos Tom Brady De 1996, 97 Porque lá naquela época Não tinha muita história no game Então o simples fato De ser uma exploradora de tumbas Armada até os dedos Entrando em tumbas Pra procurar objetos valiosos Já era o suficiente pra fazer a história E é isso que o filme faz Ele não mostra exatamente o mesmo lugar As mesmas coisas do jogo Mas tem lá a personagem exploradora Com as armas, né? A Juliana Jolie fez papel dela no filme Enfim, ela explora tumbas Tem todas aquelas coisas Enfim, foi um filme que eu achei Ficou parecido com a proposta de Tom Brady Então o filme ficou legal Os dois filmes eu acho que eu gostei bastante É claro que é um filme que divide bastante opiniões Porque não é todo mundo que gosta do jogo E também não é todo mundo que vai gostar do filme Mas Tom Brady eu acho que é um dos filmes que deram certo, né? Então, se você não assistiu ainda Eu acho que vale a pena você dar uma conferida Olha, Resident Evil é outro filme aí Outra série, né? Já tem cinco filmes Eu acho que tá pra lançar os seis Não sei, não tô acompanhando isso Mas enfim Resident Evil é uma série aí de filmes Que eu acho que deu certo Mas divide muito opiniões Porque pelo menos até o três O povo gostou Depois do três Eu acho que já começou a desandar um pouco, né? Começa a lançar muito filme E também começa a ficar enjoante Resident Evil é uma série que divide Como eu falei Porque não é uma história Que, assim, não é baseado É baseado nos jogos Resident Evil, né? De zumbi, coisa e tal Umbrella Corporation, enfim Mas não é um filme Que pega a história do jogo E reconta nos cinemas E também não é nenhum filme Que completa a história Contando alguma coisa que aconteceu Antes ou depois dos jogos Ele simplesmente Conta uma história alternativa Usando alguns nomes, né? Resident Evil, Umbrella Corporation Uma mesma proposta Mas é praticamente uma coisa diferente Porque não tem relação nenhuma Com o jogo em si Porque o fato de ter zumbis E a Umbrella Corporation Não faz ele Resident Evil Porque eles criaram personagens novos, né? E não usaram os clássicos Que o povo gosta tanto dos jogos Então eles fizeram Completamente diferente Uma história diferente Apenas usaram o mesmo nome Pra fazer sucesso aí No filme de zumbi Mas um filme até que é legal Só não pode ser considerado Um Resident Evil, né? Mas entre todos os filmes que eu vi, né? Até o três Pelo menos recebeu quatro estrelas Em média Silent Hill Lançado em 2006 Esse com certeza É o filme que mais deu certo Que foi baseado no jogo Ele recebeu a nota quatro estrelas Da maioria dos sites que eu vi E, bom Com certeza É o filme que as pessoas Mais gostaram Mais acharam parecidos Ele é baseado no primeiro jogo da série E os fãs dizem Que eles conseguiram trazer Todo aquele terror Aquela angústia Que você tinha jogando o jogo Pra tela da televisão Tiraram do jogo E colocaram na tela Falou que é bem fiel ao primeiro jogo Eu particularmente não assisti Também não joguei Silent Hill Mas eles dizem que é muito parecido com o jogo Todo aquele terror Toda aquela angústia, né? E todos os personagens São muito bem caracterizados Eu não posso dizer muito Porque eu particularmente Não assisti Mas foi o filme Que mais agradou as pessoas aí Que assistiram E que jogaram o jogo Hitman Outro jogo aí Que fez muito sucesso E que eles quiseram adaptar pro cinema Foi lançado em 2007 Recebeu aí 3 3 estrelas e meia, né? Então é um filme considerado bom Mas eu não assisti Mas pelo que eu vi Não foi baseado em nenhum jogo Na verdade eles só pegaram o nome, né? Hitman Pegaram o Agente 47 As características dele E botaram lá Como se fosse uma nova missão Uma nova aventura, né? Que eu falo Não dá, né? Como se fosse uma nova missão Um novo contrato dele Pra fazer aí Um dos ataques dele Uma das missões dele Então na verdade Não tem base E não é baseado em uma história específica Mas eu acho que é um combate Ser considerado um filme bom Afinal tirou 3 e meio, né? 3 estrelas e meia E isso, tipo, é um filme Que mostra o Agente 47 Num dos seus contratos Não uma história fixa dele Enfim Eu acho que vale a pena Eu preciso assistir ainda Bom, mas agora que eu já falei Dos filmes bons Que tal a gente falar Dos filmes que não deram certo Os filmes ruins, né? Vamos lá Um dos jogos que não deram certo aí É Super Mario Bros Pelo amor de Deus, né? É um filme de 1993 É a adaptação dos jogos Do Super Mario Mas sério mesmo Sério Precisava mesmo De um filme assim A gente gosta de Super Mario Super Mario aí Marcou muitas gerações Super Mario é o jogo mais conhecido Vamos dizer aí Pelas pessoas Mas não tem muita história Pra você encaixar num filme Que como que você encaixa A história de um encanador Que busca uma princesa No mundo dos cogumelos Como você encaixa isso num filme? A gente gosta do jogo Mas não precisava desse filme, né? Pelo jeito o filme Eu não assisti Mas também não tenho coragem Eu ainda nem sei Como esse filme Conseguiu receber Duas estrelas e meia aí Na crítica, né? Mas tudo bem, né? A gente aceita aí Não sei se você quiser assistir Só conta em risco Eu não pretendo assistir, né? Que história vai ter um filme do Super Mario, né? Ué, doido Outro filme aí Como eu falei Como eu falei dos Resident Evil Que eram bons Até o 3 O 4 e o 5 Já foram aí, né? Mais Menos Vamos dizer assim Aclamados pela crítica Eu acho injusto Classificar eles como ruins Mas também não foram nada bons Os 3 primeiros Ainda até que agradaram as pessoas Mas o 4 e o 5 Desagradou a maioria delas Porque perdeu o foco do terror Assim como os jogos, né? Acabaram perdendo Mas o filme Eu acho que isso foi Muito mais relevante O filme já não era assim Extraordinário Pra você poder falar Ah, perdeu um pouco o foco Então as pessoas gostaram bem pouco O que eu acho incrível É que ele recebeu Menos do que Super Mario Bros, né? Recebeu 1,5 Num dos filmes E 3 no outro Mortal Kombat É outro filme aí Tem dois filmes, na verdade Por incrível que pareça Eu achava que era só um Na verdade foi um de 1995 E outro de 1997 Que o primeiro até que agradou Uma boa quantidade de pessoas Mas o segundo Foi um fiasco total Eu não assisti os filmes, né? Particularmente Aê, tudo bem Mas Muita gente disse Que o primeiro foi legalzinho O segundo nem tanto Mas no geral mesmo As notas não foram muito bacanas, né? Quanto tiraram aqui? Deixa eu ver Então eram 3,5, né? O que eu acho que é bom, né? Mas Enfim Normalmente nos comentários As pessoas falavam ruim E 2,5 no segundo Além de uma história fraca, né? As pessoas dizem também Que tem poucos personagens dos jogos Apenas uns 3 ou 4 personagens E nem são aqueles principais Que as pessoas gostam mais São os personagens um pouco mais fraquinhos Foi isso que talvez tenha desagradado Fora os efeitos especiais Que naquela época eram muito simples, né? Mas dava pra fazer melhor E eles meio que relaxaram Nos efeitos especiais Talvez tenha desagradado bastante gente E o último dos filmes ruins Está Max Payne Dançado em 2008 Bom, o filme até que tirou nota legal E 3 estrelas de 5 É considerado até que razoável Mas é o seguinte, galera Muita gente se decepcionou Por quê? Bom Vamos começar por aí A história de um policial revoltado Que quer vingança Porque mataram sua família Então ele vai atrás dos bandidos Que fizeram isso e etc Ele fica revoltado Piciado e analgésico Beleza Até aí tudo bem Tá na história do jogo Exatamente como o jogo é Mas aí eles decidiram Colocar alguns inimigos do Max Como sendo alguns demônios Aí as pessoas se revoltaram bastante, né? Porque afinal Por que você tinha a história legalzinha do jogo De um policial revoltado Que quer vingança Contra aqueles que mataram sua família E aí você coloca demônios Pra lutar contra ele As pessoas se revoltaram muito contra isso, né? Colocaram umas coisas muito sobrenaturais aí do filme Então talvez tenha desagradado Eu não assisti Eu pretendo assistir Eu espero que não seja tão ruim Enquanto eles falam, né? Mas é isso aí, então Esses aí são os filmes ruins Que tem aí Alguns deles, né? Devem ter mais Do mundo, dos jogos Então vamos falar agora De alguns filmes Que a gente gostaria de ver E que já estão em produção Já estão pelo menos no projeto, né? Pra acontecer O primeiro deles é Need for Speed Que tá aí, né? Tudo bem Um filme de corrida Não é a coisa mais legal do mundo Talvez pra algumas pessoas seja Tem aí o Velozes e Furiosos Eu gostei bastante Velozes e Furiosos Então eles decidiram fazer Uma série de Need for Speed Inclusive já tem data, né? De estreia Que é em março de 2014 Tá chegando pra ascensão Inclusive já tem um trailer Vou deixar na descrição pra vocês verem Nesse trailer dá pra gente associar Com o jogo Most Wanted Ou Hot Pursuit Que é bem parecido ali Tanto alguém seja baseado Nesses dois games Inclusive um dos atores aí Do elenco de Need for Speed É Aeron Paul, né? Paul Que ele atuou em Breaking Bad Então, né? Já dá pra ter uma ideia Bom, outro filme aí Que tá aí pra lançar Resident Evil 6 Na verdade Como eu falei Eu falei agora há pouco Eu não sabia Mas dei uma coladinha aqui Na verdade o filme Ele já tá em produção O filme já está em pré-produção Ele vai ser lançado em 2015 E tudo bem Os três primeiros foram legais Os três primeiros filmes foram legais O quarto, o quinto Nem tanto Mas a gente não pode perder a esperança Tem que botar a fé De que o sexto seja feito com vontade E seja bacana Metal Gear Solid É outro nome aí Que tá prestes a virar filme Ele ainda tá em pré-produção Vai ser lançado em 2015 E inclusive não tem Acho que elenco Assim, a gente não tem Eu não tenho a lista Pelo menos Não sei se já anunciaram isso Mas eu sei Eu não conheço muito sobre o jogo Mas eu sei que tem muitos fãs por aí Eu tenho certeza Que esse filme for bem feito E vai agradar muitos deles Assassin's Creed É outro grande jogo Que tá prestes a virar filme Ele ainda está em pré-produção Ainda sem data de lançamento Infelizmente Inclusive vai contar Com o mesmo ator Que fez Magneto Pra ser o papel Acho que principal Vamos ver se vai ficar legal Vamos ver Mas enfim Assassin's Creed Pra mim Tem uma das melhores histórias Já criadas nos games E eles conseguiram adaptar Muito bem essa história Pros livros Então eu acredito Que eles consigam fazer Uma história bem legal Nos filmes Principalmente porque A própria Ubisoft Que tá atrás Da própria produção do filme Eu acho que eles não iam Deixar o próprio jogo deles Ser ridicularizado Nas telonas Por outro lado Também pode ser Que o filme seja ruim Já que a Ubisoft Não é especializada Em realizar filmes E sim jogos Mas vamos torcer Eu espero que Eu gostaria muito Que tivessem vários filmes Do Assassin's Creed Que fossem bem adaptados Dos jogos Eu acho que seria bacana Kane Lynch Dead Man É um outro nome Para algum filme Que foi baseado em jogos Que conta com a história De dois bandidos Não muito funcionais Eu não joguei o jogo Eu tava querendo jogar Parece ser bem legal E o elenco Vai contar como Bruce Willis Como o Kane E Jamie Foxx Como o Lynch O esquizofrênico Lynch E bom A gente espera que o filme Seja bom né A história de dois bandidos Não é a coisa mais original Do mundo Mas quem sabe Uma adaptação legal Do jogo aí Possa dar mais um foco Do jogo né Outro grande título Que também vem Pela própria produção Da Ubisoft É Splinter Cell Com a aventura Do Sam Fisher Um agente antiterrorista Dos Estados Unidos Que luta aí Contra o terrorismo Né E que é uma adaptação Do jogo E o jogo Na verdade Já foi baseado No livro Do escritor Tom Clances Que faleceu há pouco tempo O Rip Tom Clances Grande escritor E que fazia Vários assim Livros E a Ubisoft Sempre faz Jogos baseados nele Tanto que você pode ver Sempre nos jogos Da Ubisoft A maioria deles tem lá Tom Clances O nome do jogo Porque sempre é baseado Nas histórias Do Tom Clances Como já vários Livros dele Viraram filmes muito bons A gente acredita Que os filmes Que o filme Do Splinter Cell Seja bom também Outro filme aí Que vai ser baseado em jogo É Deus Ex De Fiance Que é um jogo Baseado É um filme aliás Baseado no jogo Deus Ex Que é uma série De jogos aí O último que foi lançado Lá Deus Ex E uma no Revolutions Mas o diretor Desse filme Que foi responsável Por fazer filmes Como Exorcismo Jimmy Rose E o remake Do dia em que a Terra parou Ele garante Que o filme Não vai ser Uma repetição do jogo Ele diz Que está fazendo Um filme Do universo futurístico E Cyberpunk Então ele pegou O nome do jogo Pegou esse universo Cyberpunk Fez um filme Baseado no jogo Mas ele falou Que não vai ser Uma repetição do jogo O que nos resta É esperar O diretor fez Grandes filmes aí O filme Ele não tem Dada de lançamento Definido Mas vai ser Começar Vai começar A ser filmado Apenas em 2014 Tomb Raider Outra grande adaptação Para os cinemas Do jogo de videogame Aí você vai me perguntar Mas não já tem dois Vai fazer outro Na verdade Do mesmo jeito Que o jogo Assim esse ano Em 2013 Ele lançou Tomb Raider Que seria o remake O reboot da série Eles vão fazer também O reboot dos filmes Tudo bem que só tem dois Mas eles vão começar De novo Fazer um novo filme Assim como teve no jogo Inclusive eles queriam Pegar alguém Que fosse mais jovem Do que a atual Entre aspas Lara Croft Que foi a Angelina Jolie Que interpretou os dois Primeiros filmes Então eles queriam Pegar uma nova Candidata Aí né Que não se resta É esperar Eu gostei bastante Dos dois primeiros Espero que esse Também seja bom Que o reboot da série Seja legal Mass Effect Outro grande título Com uma história Magnônima Só que grande Pra caramba Não sei nem como Eles vão adaptar Isso pro cinema Mas assim Enfim A Warner Bros Junto com a EA Games E também A Legendary Pictures Eles pretendem fazer O filme aí Trazendo as batalhas Intergalácticas Do Comandante Shepard Pra as telas Agent 47 Como já deu a perceber aí Agente 47 Vai ser um jogo Baseado Vai ser um filme Baseado no jogo Hitman Aí você vai falar Mas já tem também Um filme Vamos fazer outro Não foi legal Fim Lá Justamente Eles nem usaram O nome Hitman Pra não correr risco Das pessoas relacionarem Agent 47 A Legend 47 Como provavelmente Vai ser chamado no Brasil Que vai ser aí A história do Hitman Talvez vai ser bem mais Bem feito Do que o primeiro Né O que a gente A gente espera Que seja uma boa adaptação Que tenha uma história bacana O filme não tem Dada de lançamento Mas ainda o filme Só vai ser lançado Em 2016 Então ainda demora um pouquinho Pode esperar sentado aí Que não vai ser agora Que você vai ver A aventura do Hitman Ainda não Devil May Cry Outro jogo aí Também que fez muito sucesso E que merece Uma adaptação pro cinema Eu não joguei ainda Mas pretendo jogar aí logo Porque parece um jogo Muito bacana Eu baixei a demo Inclusive esses dias Mas enfim O filme vai ser baseado aí No reboot Do Devil May Cry Né O filme foi anunciado Para as pessoas em 2011 Até hoje ainda não foi lançado Inclusive nem tem data De lançamento Mas ele vai ser produzido Pela Sony Pictures A mesma que fez Os filmes Resident Evil Então a gente acredita também Vamos esperar O filme seja bacana Ghost Recon Outro jogo da Ubisoft O terceiro dessa lista Que é o da Ubisoft E como já deu pra perceber A Ubisoft está investindo pesado Não só em jogos Como agora também Está querendo entrar No universo do cinema Já foram três jogos Nessa lista Que a Ubisoft anunciou Como vocês puderam ver Splinter Cell Assassin's Creed E agora aqui o Ghost Recon Eu não sei como eles vão fazer bem Assim uma drama Um trampo Não sei como eles vão fazer bem Uma história legal Já que é um jogo de guerra Mentira Enfim Mas eu espero que fique legal Vamos ver que tipo de história Eles vão encaixar no meio Qual do Ghost Recon Eu não sei exatamente Em qual vai ser baseado Mas enfim A terceira produção cinematográfica Da Ubisoft Que está aqui nessa lista Por último Mas não menos importante Três filmes Que eu vou comentar junto aqui Que olha só Da Ubisoft Mas além dos três Que já estão em produção Não tem data de lançamento Mas já estão em produção Ainda tem três outros filmes Que estão nos planos Da Ubisoft A Ubisoft pretende fazer filme De Farquhar 3 Watch Dogs E Rabbids Nossa Dei uma cuspida do mal aqui Enfim Eles pretendem fazer Três filmes desses Mas é claro Não vamos esperar muita coisa Porque eles podem desistir Desses filmes Já que eles estão apenas Nos planos Não como os outros três Que já estão em produção Essa aqui é só ideia E provavelmente Só vão começar a desenvolver Esses três Depois que lançarem Os três que já foram anunciados Já estão em produção Então vamos esperar que aconteça Que seria muito legal Um filme de Farquhar 3 Watch Dogs Que nem lançou ainda Aliás E Rabbids Vamos esperar que os filmes Sejam bacanas Que eles já vão lançar E que esses aí Também sejam legais Tem alguns filmes Que eu não comentei aqui Que inclusive Não estão em produção Não tem nenhuma produtora Interessada em fazer Mas que na minha opinião Seria interessante Talvez vocês concordem De falar aí De falar aí para as pessoas Quem sabe Quem sabe eles fazem Seria uma história bacana A gente gostaria de ver Mas infelizmente Ninguém teve essa ideia Um dos que eu acho É Red Dead Redemption Como seria bom Ver o nosso John Marston Naquele deserto Naquela cidade Do Velho Oeste Como seria legal Um filme de Velho Oeste Atualmente não tem Eu acho Pelo menos Muitos filmes de Velho Oeste Eu gosto De filmes de Velho Oeste Não sei se vocês Mas enfim Um Western aí Um filme de Velho Oeste Bacana com o John Marston Baseado em Red Dead Redemption Eu acho que seria Muito bacana Quem sabe a gente Não vê um dia nas telonas Máfia 2 é outro Que eu gosto muito Eu sei que eles tem Muitos filmes de Máfia Por aí Mas eu acho A história de Máfia 2 Simplesmente sensacional Inclusive eu estava Esperando muito Que lançasse o Máfia 3 Mas por enquanto Só esperança mesmo E quem sabe né Podiam lançar um filme de Máfia Eu acho que tem uma história bacana O suficiente Pelo menos Para fazer um bom filme Então vamos esperar aí Máfia 2 Eu acho também Que devia ter um filme De Alice Madness Returns Eu sei É um filme É um jogo Que eu estou fazendo série Atualmente né Tem uns vídeos aí Se você quiser ver no canal Vou deixar o link na descrição Todos os links aí Que tiver trailer Coisa e tal Tudo na descrição E enfim Eu acho Eu sei Já tem filme da Alice Inclusive o último Que eles lançaram Que foca mais na loucura Mas eu acho que um filme Ou uma série Que seja baseada Na loucura mesmo Naquele negócio macabro Que tem Alice Madness Returns Eu acho que seria Bastante legal Chamaria bastante atenção Alice Madness Returns Eu acho que se adaptassem A história ficaria muito bacana Então né Sugestão aí Pra quem quiser fazer Quem sabe uns vídeos caseiros Que sejam bacana Ou uma produtora Que tiver uma ideia de fazer Eu acho que atrairia bastante público The Last of Us Também é outro jogo aí De mundo pós-apocalíptico Que chamou muita atenção Não é nada tipo Ah meu Deus Outro filme de pós-apocalíptico Não Assim do mesmo jeito Que o jogo não foi Só mais um jogo O filme também não seria Só mais um filme Eu acho que seria bacana Muita gente ia gostar de assistir Principalmente quem não tem Playstation 3 pra jogar Meu caso Por último Mas não menos importante Um jogo que eu acho Que deveria virar filme É Elé Noir Inclusive fiz unboxing dele Esses dias Tá na descrição do vídeo É um jogo de investigação De 1945 Aqueles carrões antigos Policial assassinatos Muitos tipos de coisa diferente A cidade é muito grande Los Angeles Com todo aquele efeito Noir François Eu acho que seria bacana Dar para o cinema A história é bacana Tem uma linha de investigação Muito inteligente Eu acho que seria um bom filme Então quem sabe Também outra sugestão Todas aqui Se você é produtor de filme Sugestão aqui pra você Fica à vontade Pra fazer isso aí A gente vai gostar muito de ver Então só finalizando aqui mesmo Eu acho que o maior problema Pra adaptar filmes aí De jogos É a quantidade de tempo Né Do que o filme dura Em relação ao jogo Que é muito grande Também a pressão Às vezes pra lançar um filme logo Né Pra ganhar dinheiro Às vezes faz Uma coisa bem inferior A dificuldade aí Das pessoas Em pegar as características Marcantes E transportar Trazer isso Pra dentro do filme Então eu acho que tem vários problemas aí Que na verdade Se tiver uma bela produção E bela paciência Pra fazer o filme Eu acho que eles saem bacanas Então todos os filmes Que estão sendo feitos Os que não estão sendo feitos Eu espero que um dia Sejam feitos Fiquem bacanas Pra gente curtir A gente gosta de game Mas também gosta de assistir filme Então Assim como você joga Você também gostaria de ver Um filme daquele Seu jogo favorito Então é isso aí galera Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Esse foi o Gamerão de hoje Eu acho que ficou muito longo Esse vídeo Falei demais Deixa aí nos comentários A sua opinião Que filme você gostaria de ver Que eu não citei Algum que eu falei Que você não gostaria de ver Explica o porquê E enfim Diga aí Que filme você gostaria de ver Que já está em produção Que você está ansioso pra ver Diga no comentário Do vídeo também Que você achou do vídeo De eu falando Aqui Se eu falei demais Se você quer um vídeo menor Sugestão Crítica Tudo Só falar aí Se você gostou do vídeo Clique em gostei Nos favoritos E se inscreva no canal Pra receber esse E outros vídeos Que eu fizer Então é isso aí Mais uma vez Espero que vocês tenham gostado Valeu Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau